Olá, bem-vindos, estamos chegando mais uma vez o programa Ronda trazendo para você uma audiência jornalística fantástica. Fiquem conosco por aqui, vão passar muitas informações importantes. Uma delas, inclusive, vem do bairro Planalto, onde o morador reclama do próprio morador. Você vai saber por quê. Deixa eu falar com a minha produção. Produção, tudo bem? Coloca no ar aquele vídeo de alguém usando a faixa que é do pedestre. Olha bem. Alguém usa a faixa do pedestre abrindo mão de andar na via principal, promovendo alta velocidade no bairro Planalto. Olha isso aí. Se tem uma faixa que é para o pedestre, significa dizer que a faixa que está reservada para o veículo, aqueles que têm os seus veículos carro ou moto, tem a sua parte aí, devidamente separada, tranquila. Olha o carro, ele obedece tranquilamente, mas o motociclista, olha por onde o cara vai passar. Você já imaginou se alguém estivesse atravessando essa via? Daqui a pouco a gente vai dar voz a esse morador que mandou para a gente essa imagem, esse flagrante, e ele pede providências. Sabe qual é a providência que eu vejo aí? Fiscalização dos agentes de trânsito. Daqui a pouco a gente fala mais. Infelizmente, eu vou falar ainda sobre trânsito. Naquela região ali da Lagoa Nova, um abraço para todos da Lagoa Nova, eu sempre vou lá quando tenho oportunidade. Aquela região próxima, próxima da Lagoa Nova, virou um cenário de muita tristeza ontem à tarde, quando foi registrado lá um acidente gravíssimo. Eu tenho essas imagens aí, infelizmente, infelizmente, eu tenho essas imagens? Coloca no ar essas imagens para mim. Aconteceu ontem à tarde, na S248. É uma rodovia estadual que liga Linhares à Colatina. E aí, dá só uma olhada nessa imagem. Houve um fluxo de veículos muito grande, eram por volta das 3h30 para 4h, quando, de repente, nós fomos informados que duas pessoas, duas pessoas acabaram se ferindo gravemente. Aí uma não resistiu, acabou morrendo, e um outro foi levado para o hospital, o hospital HGL. Mas a informação primeira que nós tínhamos de um acidente gravíssimo com uma vítima fatal e uma que foi socorrida, resultou, na verdade, em duas vítimas fatais, infelizmente. O lugar é belíssimo. Há uma imagem aí belíssima. Eu até vou pontuar daqui a pouco, na nota que eu vou registrar disso aí, desse acontecimento trágico, que essa é uma das principais vistas da cidade de Linhares. No lado esquerdo aí, nós temos a Lagoa do Paraná, uma bela lagoa, e um dos pontos mais visitados pelos turistas. Agora é necessário ter atenção, viu, gente? Daqui a pouco nós vamos mostrar. Infelizmente, eu gostaria de dar aqui notícias, só notícia boa, notícia para cima, positiva, mas infelizmente existe a face cruel da sociedade. Infelizmente existem os acidentes. Infelizmente existem as imprudências. E a gente precisa relatar isso aqui. É assim que nós começamos, no rádio ou na TV, fiquem conosco. A notícia chega até você. Eu começo relatando um trágico acidente registrado na estrada que dá acesso à Colatina, na altura de uma ponte que, mais para frente um pouco, nós vamos ter um dos principais pontos turísticos da cidade de Linhares. Lá um acidente gravíssimo envolvendo uma moto e um Fiat Toro. E aí o resultado atualizado de hoje de manhã é de que duas pessoas acabaram morrendo nesse trágico acidente. Eu tenho essas informações. Põe no ar. O bonito cenário proporcionado pela Lagoa Juparanã, visto da margem da rodovia 248, que liga Linhares à Colatina, deu lugar à triste cena de um grave acidente com vítima fatal na tarde deste domingo. O acidente envolveu uma picape Fiat Toro e uma motocicleta Honda Bis, que colidiram de frente numa curva que marca a chegada a um dos pontos turísticos mais visitados de Linhares, a Lagoa Nova. De acordo com informações, a motobis era guiada por Gabriela dos Santos Pereira, de 21 anos, e tinha como carona o Wellington Santana, de 30 anos. A motocicleta trafegava no sentido Linhares e, de acordo com testemunhas, fazia zig-zag na rodovia. Foi quando perdeu o controle da direção na chegada de uma ponte com curva e atingiu o automóvel Fiat Toro, que vinha no sentido contrário. Com a força do impacto da batida, Gabriela foi arremessada da moto e veio a óbito no local. O Wellington chegou a ser socorrido por profissionais do Corpo de Bombeiros, encaminhado ao Hospital Rio Doce, mas não resistiu aos graves ferimentos e veio a óbito poucos minutos depois. O trânsito ficou lento no local até a chegada da perícia, que removeu o corpo de Gabriela para o Serviço Médico Legal. Pois é, que imagem triste, chocante, inclusive. Repete a imagem lá, que eu preciso explicar um detalhe, e vai servir de alerta para muitas pessoas que, no domingo à tarde, isso é prático, não é? O Linhares já aprendeu esse caminho. As principais lagoas da cidade ficam exatamente nesse trajeto, nesse trecho. A ES248, que dá acesso a várias lagoas, e são lagoas belíssimas, e o fluxo é sempre muito grande. Mas dá uma olhada no fundo, veja que há uma curva acentuada, há uma curva acentuada com barranco e tem uma ponte, né? Então, esse trecho requer uma atenção muito grande daquelas pessoas que vão se aproveitar das grandes belezas naturais aqui da cidade. Nós ficamos tristes, nós lamentamos profundamente mais um acidente registrado. Agora, no próximo final de semana, a caso tenha sol, seguramente muitos linharenses vão procurar esse mesmo caminho, esse mesmo trecho aí. Vale o alerta para você redobrar a atenção. Inclusive, seria muito importante aumentar até a sinalização nesse trecho, que já houve uma sinalização muito maior. Só que acabaram tirando até um redutor de velocidade que tinha aí. Acabaram tirando esse redutor de velocidade. Então, gente, é necessário redobrar a atenção, porque senão a gente vai ficar aqui dando esse tipo de notícia terrível para a nossa sociedade. E pensar que as duas pessoas, segundo informações, estavam se divertindo em um dos pontos turísticos da nossa região. Então, tem vários, tem um monte. Agora, é necessário que num trecho como esse, você redobre a atenção para você ir e depois voltar. Ó, no próximo bloco, nós vamos dar voz a um morador do bairro Planalto que reclamou, hein? Tem motociclista utilizando a faixa que é do pedestre. Coloca de novo lá. Eu quero usar sem áudio. Eu quero colocar essa imagem de novo para a gente alertar. A guarda civil, aliás, não, guarda civil não, os agentes de trânsito. Alguém puxou a minha orelha aqui e já disse o seguinte, ó, guarda civil é um, agente de trânsito é outro. Então, ó, os agentes de trânsito seguramente vão passar mais aí nessa região. É um comerciante, ó, tem comércio aí. E, de repente, se depara com a situação dessa. Pode acontecer um atropelamento. Antes que aconteça, ele registrou o flagrante e mostrou para nós aqui. Nós vamos dar voz a esse morador daqui a pouco no Ronda. Vamos atender os moradores, então. Eu mostrei um vídeo agora há pouco falando a respeito de alguém que não respeitou a faixa que não é dele. É do ciclista. Agora, um detalhe importante. Quando a gente fala aqui de corrupção, logo alguém vai lembrar de políticos que estão desviando milhões, desviando muito dinheiro. Gente, a corrupção é você se fazer valer daquilo que não é seu. E ela está impregnada em pequenas coisas na sociedade. É na fila de um banco. E é o cara que utiliza a faixa também do ciclista, quando, na verdade, ele tem a faixa dele. É uma série de coisas aí, sem contar o risco. Um morador flagrou esse risco e mandou para nós. E nós vamos dar voz a esse morador aqui no Ronda. Olha só, põe no ar. A gente tem o comércio na principal do Planalto, ó. Tá vendo? Aí os caras largam de andar na pista para andar na ciclovia. Aí os meninos que vêm no comércio da gente comprar alguma coisa, tem que estar parando no meio da pista, porque não pode estar na ciclovia, porque os caras atravessam. Entendeu? Porque os caras ficam passando de moto, igual a numa alta velocidade. Eu queria ver que se a prefeitura vinha esse aqui, entendeu? Poder ver o que podia fazer, né? Emendar um quebra-mola no outro aqui, ver se pode fazer alguma coisa, porque senão a gente mesmo vai tomar providência aqui no Planalto, entendeu? Fazer quebra-mola aqui, na frente do comércio da gente, a gente vai ter que dar um jeito, né? Porque assim não pode ficar não. Os meninos param no meio da pista, porque eles largam a pista para passar e vai passar na ciclovia. Entendeu? Pois é, fica a sugestão do morador, inclusive, de colocar mais quebra-molas. Agora, pelo que eu vi ali, produção, está muito bem sinalizado, né? A região está muito bem sinalizada e não vejo a necessidade de quebra-mola naquela região, mas fica a sugestão do morador. Vale o alerta para você que é motociclista? Pelo amor de Deus, você não vai usar a faixa do ciclista. Não é para você, querido. Então, use a sua faixa normal, evite o acidente, reduz esse risco. É muito melhor para todo mundo. Olha, a Fundação Renova vai remover mais de 20 famílias daquela beira-rio, a beira-rio que fica bem próxima do impedimento construído para que a água da Lagoa Juparanã não ultrapassasse para o Rio Doce, não tivesse esse encontro ali. Segundo informações, por causa da fiscalização, a fiscalização constatou um risco nessa barragem, nesse impedimento que acabou sendo feito, exatamente para evitar que a água transpassasse para o Rio Doce, invadisse, inclusive, a água do Rio Doce para a Lagoa Juparanã. Eu tenho essas informações. É mais uma da Renova naquela região. Põe no ar. A Fundação Renova irá remover 28 famílias residentes na Avenida Beira Rio, em Linhares, a partir desta semana. O trabalho contará com o apoio da Defesa Civil Local. A realocação para moradias provisórias é uma medida de precaução máxima em função dos resultados de estudos feitos por uma consultoria técnica especializada, que apontaram riscos estruturais no barramento construído para proteger a Lagoa Juparanã da passagem do rejeito pelo Rio Doce, em 2015. As famílias já foram comunicadas, orientadas e serão acolhidas, segundo a Renova, em todas as suas necessidades e demandas. O barramento aconteceu em uma decisão judicial de 2015, logo após o rompimento da barragem de Fundão, e determinou a construção de um barramento emergencial para impedir o contato das águas do Rio Doce e da Lagoa Juparanã. Apesar de temporário, o barramento permaneceu instalado por força de seguidas determinações judiciais, o que agravou a ocorrência de alagamentos já habituais na região. Um canal ligando a Lagoa ao Rio Pequeno foi construído no ano passado para reduzir o nível da água na Juparanã. Para enfrentar o último período chuvoso, este canal foi ampliado em 22 de setembro de 2018, e em caráter de prevenção, foram removidas temporariamente as 56 famílias residentes na Avenida Beira Rio. O barramento continua sendo monitorado diariamente, seguindo procedimentos de segurança. Muito bem, então essa desocupação começa hoje. Eu estive lá no local e até o momento em que eu estive lá não tinha ainda começado esse trabalho de desocupação, removendo essas famílias para locais aqui mesmo na cidade de Linhares. Nós vamos continuar acompanhando. Daqui a pouco eu vou falar com esse cidadão aqui. Produção, coloca imagem de Sir Carvalho para mim, coloca no ar. Daqui a pouco nós vamos ouvi-lo. Sir Carvalho, ele representa uma ONG nacional, nacional, que prima pela boa aplicação do dinheiro público, fiscaliza gestões públicas, é uma série de trabalhos importantes. E ele é do Paraná e está aqui na cidade para acompanhar a sessão de hoje da Câmara Municipal. Nessa sessão pode acontecer, pode acontecer, o resultado final de um trabalho importante, de uma comissão da Câmara para dizer se Rosinha continua nos quadros da Câmara Municipal ou não. E aí, Sir Carvalho veio exatamente acompanhar essa tomada de decisão dos vereadores de Linhares. Pode voltar aqui para mim. No próximo bloco nós vamos ouvi-lo, o que ele diz a respeito desse caso, que já ganha outras proporções, deu para entender. Já já de volta com outras informações, o Ronda volta já. O aeroporto de Vitória já está licitado, o processo já foi anunciado na semana passada, o resultado já foi anunciado na semana passada. Eu tenho essas informações. Põe no ar. O leilão foi realizado nesta sexta-feira na Bolsa de Valores, em São Paulo. A companhia suíça Zurique foi a vencedora da concessão do Bloco Sudeste, que inclui o aeroporto de Vitória e o de Macaé, no Rio de Janeiro. A empresa arrematou os dois terminais por R$ 437 milhões, um valor 830% maior do que o lance mínimo inicial, que era de R$ 47 milhões. Outros R$ 435 milhões deverão ser investidos aqui em Vitória e também no aeroporto de Macaé nos próximos 30 anos. Nós temos possibilidade de mais investimento pela empresa Vitoriosa, que conquistou esse leilão, e também temos perspectiva de mais voos aqui de Vitória para outras regiões do Brasil e até para fora do Brasil. Também estamos na expectativa positiva, porque a empresa vencedora, a Zurique Aeroportos, é uma empresa que já opera Santa Catarina, Florianópolis, opera Confins, opera o aeroporto da Suíça europeu, que pode também ajudar na busca de ligações diretas de Vitória com a Europa. No ano passado, o governo Paulo Artung chegou a entrar na Justiça para impedir a concessão em bloco. Mas, com o novo governo, a disputa judicial foi deixada de lado depois de um acordo entre o Estado e a União. Pois é, vamos trazer informações agora sobre Sir Carvalho. Sir Carvalho, nessa câmera, né? Agora está certa a câmera. Muito bem, Sir Carvalho representa uma ONG que tem viajado o Brasil inteiro, tem viajado o país inteiro e a fiscalização é para boa aplicação dos recursos públicos. E aí ele veio acompanhar o caso da Rosinha Guerreira. Ela pode permanecer na Câmara, como pode não, isso vai depender do entendimento dos vereadores. E ele veio acompanhar este caso. Veja o que ele disse aí. Põe no ar. O processo aos autos, ao processo, às gravações de confissão dela, ela confessou o crime, ou seja, é uma criminosa que confessou o crime, portanto, passível das penalidades da lei. E são dois caminhos. Um, no campo, no âmbito judicial, que está sendo cuidado pelo Ministério Público, que eu quero parabenizar, por ter feito de forma correta, isso vai andar, demora mais. Mas, por outro lado, existe o âmbito político. E é preciso que a Câmara bote fim a essa imoralidade, fazendo, promovendo a caçação dessa representante indigna do povo de Linhares. Então, dentro desse âmbito, desse quadro, o nosso papel é verificar se os vereadores cumprirão a lei caçando-a, ou se isso não ocorrer, estudaremos medidas judiciais para responsabilizá-los por, no mínimo, conivência com o crime. Pois é. Uma comissão foi formada, uma comissão foi formada entre os vereadores, o presidente e a Tobias Comete, e o resultado pode ser divulgado hoje, se não hoje, até o final deste mês. O Ronda fica por aqui, obrigado pelo carinho da sua audiência, nós voltaremos amanhã. Eu estarei aqui esperando por você. Até amanhã, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.